Senhoras e senhores, copabilidade, só falta essa copa, tá, pra gente vencer ela na dificuldade aí galáctico e liberar uma copa surpresa. Mas antes, vamos reforçar o nosso time. E quem vai entrar no time vai ser finalmente ele, Luigi, né, olha os atributos do Luigi como eles são bons, né. Aqui ó, tá sem equipamento, só pra vocês terem uma ideia. Ele tem uma média muito boa e ele é refinado ali em técnica e passe, a gente vai usar copabilidade, ou seja, técnica vai ser importante nessa copa. Vamos ter dado esse LPLão nesses atributos, técnica e passe. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, aqui ele já ganharia um pouco de técnica e perderia passe, esse é o problema, né. Deixa eu ver o capacete, cara, aqui ganharia muito passe e perderia só um em técnica. E aqui ganharia ali passe, chute e força. Vou botar isso aqui então. Trezentinho aí, 300 moedas custou aí o nosso chapéuzinho. Agora ele ganha um bust ali em técnica e vai perder aí um pontinho nos outros, então vamos aqui. Agora ele ganha um bust em força, acho que a gente vai equipar... É, eu vou fazer isso mesmo, vou equipar tudo com isso aqui, mano. Vou equipar tudo com isso aqui, ó. Ele não vai ser tão bom pro chute, mas a gente vai ter outras jogadoras interessantes pro chute. Ele ficou aí com uma força legal e velocidade e ficou muito apelão no passe e na técnica. O Mario vai ser o capitão, como sempre, né. Aqui vai ser o Luigi, vai jogar, fazer a transição da equipe ali no meio campo, com passe e técnica. Vamos trazer a Rosalina, que tem um chute muito bom, né. Então a gente tem que ter alguém chutador também. E pra completar o time, a gente vai usar o Mario, vai ser o jogador mais defensivo. Porque ele é um cara aí forte, com uma velocidade boa. Tem até um chute bom também, né. Vai ser o nosso zagueirão. Então essa é a nossa equipa aí pra Copa Habilidade. Vamos embora. Começando contra o senhor... O senhor não, né. O time, o Void Júnior. E rapaziada, deixa o like aí que é importante, beleza? Vamos embora. Já começamos. Boa. Vai, goleiro. Joga aqui, ó. O Luigi tá aqui, mano. Ele é o destaque. Ele passa bem. Vai. Boa. Quase, mano. Quase que a Rosalina já encaixou. Boa. Escapou. Fechou dois em cima. Boa. Tá com espaço. Hum, na trave. Calma, tem que cuidar. Boa. Pegou bem goleiro. O jogo disputado, mas a gente tá melhorzinho na frente, hein. Nossa. Mario. 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 Vamos. O Neymar. Sempre ele, né. Oportunista. Sempre bem posicionado. Interessante como joga esse menino Neymar. Olha. Mano, podemos dizer que o Luigi é o nosso Cristiano Ronaldo? Oh. Toma. Nossa, o Wario é bom demais. Escapou. Escapou de novo. Pega, 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 pega. Pegamos. Agora. Será que vai? Vamos ver. Ih, vamos abrir dois, hein. Vamos abrir dois. Quer dizer, três. Já tá um a zero. É ele de novo. Neymar. Toma. Não vai nem encostar na bola. Três a zero. Chuta. Pegou o goleiro. Ó, o Neymar tá jogando muito maluco. Linda. Golaço. E tinha que ser dele. Luigi marca o primeiro dele, cara. Olha, mano. Golaço, né, mano? Pô, a gente tá destruindo, cara. Pô, ontem eu joguei... Ontem não. O último vídeo que a gente fez o Mario Strikers. Eu joguei a Copa... A Copa Músculo. E foi muito difícil, mano. Isso aqui parece que tá até no face, mas não tá. A gente tá jogando modo galáctico. A gente já começou perdendo o primeiro jogo. Lá aqui já tá vencendo de quatro a zero. Tudo bem que tudo pode acontecer ainda, né? Porque esse jogo é meio maluco. Ah, pegou. Não vai dar pra eles. Não vai dar pra eles. Oxe, golaço. Bom, conseguiram fazer umzinho pelo menos, né? Fizeram o gol de honra deles. 49 segundos. Não vai dar, filhão. Não vai dar. Vai acabar, vai acabar. Chutar aqui. Chuta. Quatro a uma estreia. Sensacional. A gente jogou muito. Nosso time jogou muito, mano. Foi uma das melhores partidas, acho que, de todos os campeonatos aqui. Depois que a gente começou fazendo o Galáctico. O nível mais difícil. Time seguro. Talvez seja o melhor elenco que eu montei, cara. Tá bem equilibrado. Tá forte. Tá rápido. Tem um Neymar que sempre joga muito. Gostei. Ó, o Maestro venceu aí de oito a quatro corações. Então a gente vai pegar os seus Maestros. Que tem ali, ó. Luigi. Tem também o Donkey Kong e outros. Ai, perdi a bola aqui. Que nem um trouxa. Ainda bem que eles também foram trouxas. A gente vem no passo. Tá na hora do chute. Driblou. Essa é braba, né? Tá em todos os times, né? A Rosalina joga muito. Ó, ó, ó. Golaço. Esquece. Luigi pra Neymar e Neymar pro gol. Essa dupla tá demais, cara. Pô, montei a dupla bizarra aqui, velho. Vini Júnior e Benzema, né? Eles se completam. Um passa bem, o outro finaliza bem. Escapou. Ó o Luigi. Quase que ele faz. Oxe, golaço. Sempre ela, né? A Rosalina é braba. Vai, faz o gol. Luigi. 2x1. Não vai dar pra usar especial. Tô sem item, mano. Tô sem item. Boa, meu goleiro. Vem na apelação, hein? Escapou. Nossa, golaço. Eu fiquei correndo que nem um trouxa. Empataram. Eles tão jogando bem, mano. A gente começou melhor. Eles deram equilibradinha. Tá tenso aqui. 2x2. Ó, não tô deixando de jogar. Vamos lá. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Pronto. A gente conseguiu ficar longe deles. Ninguém preencheu nosso saco. Lá vai o Neymar de novo, hein? Tá voando esse campeonato. Esquece, goleiro. Não vai pegar, não. 4x2. 4x2. Vambora. Vai. Vai. Toma. Não pega, Rosalina. 5x2. É. Vamos chegando na grande final. Vou pegar aqui o especial pra eles pegarem a estrelinha. Ainda bem que eu tirei o especial deles. 5x3. 5x3. Vai, vai, vai. 5x4. Tá vendo, mano? Parece que quando eles querem marcar, esquece. É difícil parar, velho. Faltam 17 segundos. Vamos ver se eles conseguem um empate. Espero que não, né? Vou dar uma segurada aqui, velho. Aí tá difícil. Já pegou lá. Vou tocar uma bomba ali. Tá explodindo meio todo mundo. Sobrou pra eles. Que isso, meu goleiro? Vencemos um jogo malucão, mas vencemos. Tamo na grande final. Nunca tem jogo fácil. Não adianta. O maestro, então, cai pra repescagem. Vamos ver qual vai ser a final, né? Ó. Corações venceu. Tirou o Voids. E agora, o coração venceu. Tirou o maestro. Então, a gente vai enfrentar um time que a gente não enfrentou ainda. A grande final. A gente vencendo uma partida. Já vamos ser campeones. Se eles vencerem, vai ter mais um jogo ainda. Ô, errei o... Boa. Faz o gol. Ah, tinha que fazer, hein? Ô, ô, ô. Quando é que ele vai perder um gol desse? Não perde na cara assim, mano? Então, não passa, safado. Não acredito que a gente tomou esse gol. Jurava que ela não ia conseguir finalizar dali. Saímos atrás, hein? Na hora do chute. Estou na apelação de paz. Linda. Toma. Essa jogada é pelona, hein? Demorei pra descobrir, mano, essa jogadinha. Você vai, passa, bate primeiro ali. É meia peloninha. Pelo menos com o Mario aqui equipado, batendo, né? Ele tá marcando todos assim. Escapou. Ai, mano. Era no Mario a bola. Oh, oh. Vamos. Linda. Agora. Pegou. Não é o Mario finalizando, né? Tô com os itens certinho ali, mano. Tô esperando o especial. Derbou bem. Boa. Jogo pegado. Escapou. Ai, salvou. Uh, golaço do Luigi de peixinho. Foi de peixinho? Vamos ver o replay. Aí. A bola sobrou. Ele veio no peixinho. Que golaço. Linda. 3x1. Traz o tito pra cá. Traz. Traz o tito pra cá. O maluco veio atrás de mim, pô. O maluco veio atrás de mim e não me deixou sozinho. Agora, 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 agora. Não vai dar. Tinha um colado ali. Olha. O jogo tá violento. É porrada pra todo lado. Fechar, 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 fechar. Boa. Linda. Agora, pra completar. Ai, salvou. Linda. Linda. Bora. Pra acabar com todas as chances possíveis. Neymar. A dupla Luigi e Neymar jogaram filho, cara. Olha, eles se encaixaram de um jeito, mano. Surreal, né? Jogaram muita bola. Já toquei ali uma banana. Já tocou uma bomba. Eles tão com... Ah, agora a gente vai tomar. Opa, meu goleiro. Pegou, pegou. Que isso? Boa, meu goleiro. Deixa eles fazerem gol, não. Escapou. Faz. Pegou. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou. 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 Tchau, 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 tchau. Campeones. Campeones. Conquistamos o último título no nível galáctico. E essa dupla Mario... Nem Mario, né? Nem Mario e Luigi. Não teve, cara. Não teve. Foi muito bom. Eles fecharam muito. Pô, não é a tua que é Mario e Luigi, né, velho? Tem jeito. 4x1. Conquistamos aqui sem perder nenhum jogo. Foi bem mais tranquilo que o último, né? Bizarro como o músculo foi mais difícil no nível normal e no nível galáctico. Ou seja, chegamos na conclusão que jogadores com um físico mais forte nesse jogo são mais apelões. Não tem jeito, né? Você pode ter o mais rápido, o mais habilidoso, o mais técnico, o mais chute, o mais passe. Mas se ele tem mais força, ele consegue roubar mais fácil a bola dos adversários. E também, quando eles vão roubar de você, às vezes não conseguem. Porque ele bate no jogador e volta. Tipo, seu jogador defende muito melhor no físico. E faz muita diferença aqui nesse jogo. É isso. Ganhamos aqui e abriu a Copa dos Campeões. Então, no próximo vídeo, vamos atrás da Copa Campeões. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.